Filhotinhos, começando a abrir os olhinhos do Duque da Tucci. Temos a Goathe, temos Yellow Fox e outros que eu não consegui ainda definir a cor, mas pode ser um Aldearian Fox. Vou esperar esquecer mais um pouquinho. Desse lado aqui tem mais uma super ninhada. Aqui nós temos Aldearian Fox e Light There, que seria o Light Aldearian Fox. Eles são mais clarinhos. Nós temos oito filhotinhos aqui, que é do Kim e da Ruby. Aqui do Tori e da Luna, que é um casal de uma siamesa com burmês. Nós temos duas femeazinhas burmesas, que vão ser igual ao papai. Está lá no cantinho. Essas aqui já abriram os olhinhos. Já estão comendo. Aqui eu tenho filhotinhos do Pepe e da Pandora. Não defini as cores ainda. Eles vão fazer dez dias na segunda. Segunda-feira daqui uns... Uns cinco dias mais ou menos. Não sei se eu vou saber. Cor e sexo. Só botou o feno em cima dele. Ela é uma argente e o pai é um black mold. Eu acho que vai sair ali agentes e dúvidas. Tchau. Tchau.